A de balança mais uma vez Entrei no clima, balancei, balancei Eu balancei, balancei, balancei Entrei no clima, balancei, balancei Eu balancei, balancei, balancei Já viu? Paloma, venha cá Isso aqui é pra minhas calcinhas Isso aqui é com mais biquíni Isso aqui, olha É pra cagar E a barriga é? Então ele vai recargar minha calcinha Tu é muito lá e tu, mãe É você Bora me ajudar a guardar minhas coisas que guardar roupa? Vai, vai, vai Ela é acostumada desde a barriga, desde o ventre da tua mãe A gente é o que a gente é hoje Tem que deixar de ser cara dela não, né, mãe? A gente não vai deixar de ser nada porque você quer que a gente deixe não Você vai se incluir No nosso estilo de vida Que é falar alto É, late alto Não, tia, vai não, o Camila vai falar Não relati, né, mãe? Ai, gente, passando mal Passando mal, passando mal, passando mal Passando mal, passando mal Calma, calma As minhas coisas Ninguém pega não Ninguém toca nem as minhas coisas César, filha, manda aqui Não tem minhas coisas Não toca nem as minhas coisas, não Ai, vai começar agora Quem cansava e macha Vem com o pé da minha, não Quando você chama pra brincar, levanta não Não sou sua paliceira, não Pra tá fazendo um braço, a pau tá rindo, não Ai, pagu Mano Ah Ah Oh, meu amor Ah, não!